A Abba, eu aqui de novo, vou falar um pouquinho sobre a Feira Maker. Então, a próxima Feira Maker vai ser no dia 24 de agosto, no sábado. Vai ser na Faculdade Grã, no salão de entrada da Faculdade Grã, onde nós já fizemos outras Feiras Makers. A Faculdade Grã é onde que era o Bagose, antigamente. As inscrições estão abertas para apresentar projeto. E como que funciona? Lá vão ter mesos, que são as carteiras mesmo das salas, onde os inscritos vão expor seus projetos makers. E esses projetos makers podem ser qualquer coisa que você mesmo fez. Desde fazer uma casa de palito de picolé, até fazer uma impressora 3D por conta. É bem variado, não importa a idade. O objetivo, na verdade, da exposição nos projetos é mais gerar o contato, conversar, ver como você fez isso, tal. Até mesmo fazer algum tipo de parceria ali dentro. Ali também vai ter espaço para quem quiser expor seus produtos, ou até mesmo realizar alguma venda de brindezinho, coisa assim. Também vai ter espaço para isso. Nós vamos ter uma oficina de montagem 3D de naves do Star Wars. Então, vão ser 5 naves. Aí, cada nave vai ter um grupo que vai montar. E o pessoal que montar primeiro pode levar a nave para casa. Praticamente isso. E vai estar rolando também outras atividades em paralelo ali na faculdade. Bom, sem mais delongas, é isso. Fiquem à vontade para participar. Fiquem à vontade para se inscrever. Eu vou estar passando o flyer do evento. E também vou estar encaminhando o link, tá? Um forte abraço a todos. E hasta!